O Circo Zoinho existe há 20 anos. Instrutores ensinam gratuitamente a arte sicense para alunos da capital. Em meio às acrobacias, saltos e testes de equilíbrio, é possível perceber o talento e o esforço dessa turma. As aulas acontecem de segunda a sábado pela manhã. Para entrar no grupo, basta ter autorização dos pais e estar matriculado regularmente em uma escola. Tem vaga inclusive para crianças. Maicon sempre se identificou com o mundo dos esportes e das artes. Há um mês está no circo, tempo suficiente para reconhecer a importância do projeto. Aqui é maravilhoso, o cara aprende muita coisa. Aprende tanto a arte sicense como também a vida, um pouco da vida. Livra a gente tanto das ruas, que hoje em dia o mundo está tão perigoso. Livra a gente das ruas, a gente aprende a ser um cidadão melhor, aprende a ter educação, ter disciplina. Alexandre é instrutor, está há 12 anos no grupo. Apesar das dificuldades para continuar, o artista não se vê longe daqui. Eu vivo praticamente do circo, é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu estou com meus amigos, todo dia treinando, desenvolvendo, aprendendo novas artes para repassar para os alunos que, quando começaram que nem eu, para passar minhas técnicas. E isso é muito importante, não só para mim como para a escola de circo, mas para a sociedade teresina que é muito carente de projetos sociais. E a gente é um projeto que tenta sobreviver com muita garra, muito amor. A gente pede ajuda dos órgãos públicos para que possam nos ajudar, para a gente desenvolver melhor e aplanar mais nosso trabalho para a nossa capital. Apesar de ter acolhido milhares de jovens em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa não tem renda certa para se manter. Por 15 anos, eles permaneceram instalados no Ginásio Verdão. As cinco estão no Espaço Trilhos, um anexo da Estação Ferroviária de Teresina. Em breve, o imóvel tombado pelo IFAM vai ser reformado. E o retorno dos integrantes do circo para cá não está garantido. Esse prédio vai passar por uma reforma em breve. Então, assim, a escola de circo Zóin é um projeto que já existe há 20 anos e tem alcançado grandes resultados na formação de jovens e adolescentes utilizando a ferramenta do circo como ferramenta de inclusão. E são inúmeros os resultados. Então, por conta disso, por colaborar com a sociedade, com a redução da violência, com a evasão escolar, incluindo jovens em estado de vulnerabilidade, é que a gente está solicitando às autoridades um espaço próprio nosso para que a gente possa oferecer mais vagas, principalmente para a criançada e os adolescentes daquela região da Zona Norte, ali do entorno do Lagoço do Norte, contribuindo com a formação desses jovens e a inclusão social deles. Obrigado.